Música 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 Olha a verdade Música Música Não tem aqui para vender. Não tem bosta nenhuma, então não me ajude em nada, mulher. Eu preciso ir para ver o comitê do executivo. Eles também estão ocupados, eu deveria pensar. Por que você não perguntar por alguém mais? Desculpe-me, senhora. Você pode apertar o elevador? Desculpe-me, eu estou muito ocupada. Por que você não perguntar por outro lado? O elevador se abriu. Você pode apertar? Desculpe-me, eu estou com um pouco de desculpa. Você pode perguntar por um dos meus colegas? Desculpe-me, eu preciso ir para o lado. Você vai ter que perguntar por alguém que tem tempo nas suas mãos. O elevador se abriu. Você pode apertar? Desculpe-me, eu estou com um pouco de desculpa. Você pode perguntar por um dos meus colegas? Sim. Então vocês dois podem fazer aqui, caralho. Para quem eu vou pedir? Seu equipe me dbounda. Seu equipe no telefon bonito. Seu equipe me d humanos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara. Editora. Tchau. Tchau. Eu tenho coisas para te dizer. É o seu último show. Como você achou isso? A câmera está derrubada. Não, eu não posso deixar aqui até que todo mundo conheça a verdade. Vamos ver o que o Jack tem para falar. Hum, eu tenho certeza que eu tinha aqui. Você sabe, há momentos que você pode tomar um pouco de sorte e... Bem, então você não se lembra o que é, não é? Ah, sim. Aqui está. Um... Mrs. Florence Gilbert, of Braum Hayes, is holding an exhibition of her hand-knit dolls. She likes to make dolls from all over the world, all knitted in wool. It's his last show. How do you ken that? The camera's smashed. They couldn't have shot another. Do you know who would have liked that? Margaret Finn? Why is he talking about you? Who's Margaret? Because I love dolls. What am I talking about? Who cares about the past? Well, listen. Do drop by to see these fabulous dolls of Mrs. Florence Gilbert's. Poor thing. Poor thing? She loves dolls, you know. She doesn't know. Why is it that I'm Jack? I can assure you that there's absolutely no truth to the silly rumor that the food is running out. How does he know about your dolls? However... It is true that there's a brand new flavor of joy. You think one of your daughter would be over dolls? His daughter? Yes, Ollie. But she would make these little costumes. I knew it was wrong. I mean... She was excited about going to Germany. It was me. I'm Jack? Or I sequestered the daughter of Jack? Can you imagine living without her? So I hit her. And someone hit them off. And she ran. No, that's not right. It was Jack what turned you in and I what tried to save you. No, Ollie. You turned me in. I'm afraid we'll come to the end of our time. But you were my daughter. Jack. Worthing. Margaret. Worthing. You're Ollie Starkey. No, I couldn't have. I could never have betrayed you. You're my... Neighbour. I was your neighbour. How could I? How could I do a thing like that? To a little girl? Stop making me enjoy. Dear God. Dear God. I'm sorry Margaret. I never meant to hurt you. Hmm... I even thought I was going to hurt you. What can I do? Tell me. Do you hear me? We've come to the end of our time. The food ran out. We're all going to starve to death. You have to stop taking your joy. Take it from Jack Worthy. That's me. People have to know. That Jack's your father. Stop. That Jack's gone. That the food's run out. They all have to stop. That they have to stop taking the joy. Stop it. You have to broadcast the tape. Right. Right. I could do that. But you won't, will you? God. 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 I never meant to hurt you, Margaret. I'm sorry. Putz. Que vira malta. Estranho. Mas eu pensei que o nome dele era Olly Stark e o Orton. Nem toquei o que o Jack e o Orton. O Daniel. Ele não está indo. Eles cortaram o poder. Os colegas. Tem uma emergência. Uma dessas coisas de poder de poder. Vamos lá. Vamos ver a verdade. Caralho. Fiquei pensando na porta. O Droga. rage só de aru pool. Estranho. Ja. Pode ser. Se derrubar é subjubeiro. Enfegen Dieser... Vou embora. Ah! Schraalho. Chega aqui! Os colegas temos que� Auckland ao grande. O que é isso? Caralho, pare de empurrar a filha da puta Stop it Go forth and send me You won't You won't Watch out, someone's coming I'm afraid we've come to the end of our time We've come to the end of our time We've come to the end of our time We've come to rot Do nada saibu maluca You're only making it harder on yourself Right, no more Mr. Nice Guy We're running out, someone's coming through the popper No snakes in my gut No 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 Nós chegamos ao fim do nosso tempo! Nós chegamos ao fim do nosso tempo! Nós chegamos ao fim do nosso tempo! Vai dar com o tacto de cricket. Eu disse a verdade e agora eu posso ir embora. O que nós fazemos agora? Dizemos o que? Eu não sou a sua filha. Eu sei que... E eu não estou aqui. Eu sou uma mentira, também. Nós estivemos juntos há muitos anos. Você não acha que ter um amigo invisível é um garoto para um homem que foi para a guerra? Nós podemos escutar na estrada até tudo se derrubar. Agora que você colocou tudo na tela... Eu acho que é hora que você colocou tudo para as crianças. Você está certo. Você está certo, você está certo. Você está sempre certo. Adeus, Margaret. A filha do Jack. Caralho! Caralho, louco! Caralho! Ou você, você! Arraí, está sempre eu! Arraí, você está certo, cara! Arraí, você filha do Jack! Eu nunca gostei dos inimigos! Ou você! Você também, amigo! Não é um bom dia para isso, é um f*** terrível dia para isso, um bom dia para a f*** de guerra, de qualquer forma. F*** a lei, vocês bachos! Eu vou para casa! Loucaço!